Música Pau! Rapaz! Isso aí não é vermelho, filho? É, vai dar, vai dar Vai dar vermelho Expulso Um dos seus zagueiros Pau! Olha lá, olha lá, olha lá Pau! Pau! Pera aí Pau! Bateu no rosto O brote de falta Martinho Paulinho Pau! 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 Porra! Pau! Vai tomar no cu, porra! 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 Rapaz! Mas, porra! 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 Toma lá Toma no cu, viagem Rapaz! Que desvio, velho! Porra! Que cagada! Que foda! Pau ali, paguei! Caralho! E aí! E aí! E aí! Amigos do canal Amigos do canal Amigos do canal Aqui é São Janu Um pedaço de São Januário, velho Tá maluca? Até aqui São Janu é melhor Não, um pedaço de São Januário é melhor Já foi, já foi, já foi Não, não foi nada Já foi, já estourou, já estourou Aqui é São Janu É menorzinho, é mais fácil de falar Aqui é São Janu Um pedaço de São Januário é muito grande não, velho Aqui é São Janu Aqui é São Janu, é Cara, quero decidir isso agora, na hora do vídeo É Isso aqui, pariu Eu sou o Marten, o Marten tem o que eu Puta merda É Irmão, irmão, o jogo é só Só o Veguete aí Só o Veguete aí Só o Veguete aí Se o Veguete era gol, mas vai dar pênalti É lógico Ah, que maluco É lógico, porra É lógico É isso aí, porra, é isso aí mesmo É isso aí, porra Ó, ó, acaba o futebol, filho Acaba o futebol, acaba, acaba, acaba O juiz tá fazendo partidaço aí pro Flamengo É, e a bola não pegou, não pegou Nem pegou direito Não pegou não, irmão, não pegou Não, não pegou Pega um pouquinho Pega um pouquinho, pega um pouquinho assim de raspão Pegou de raspão Pegou de raspão Pegou de raspão Mas não é papel assim, não, velho Não acreditar, velho Pé direito, Pedro com paradinha, bateu O Flamengo devia homenagear o juiz, cara Dizer o quê, né? Bora, Bahia! Não vai barrar O que eu vou dizer? O que eu vou dizer depois do jogo desse? Fala aí Operaram o Bahia Operaram o Bahia Acabou, acaba o futebol, filho Acabou o futebol Força promete, demora mais tempo Promete, demora mais tempo É, não? É, é lógico, porra Amarelo pra ele, viu, seuzinho? Vou pegar um ensaiozinho da força Rapaz, vai ver, puta que pariu Caralho Filho da puta Increditável É isso aí, porra Contra tudo e contra todas Vai, gargadinho Um ano depois Intentou esperar um pouco É Vai, chuta Bora, bora E agora? Vai, pec 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 Porra Caralho Peguei Porra 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 Gol de peck aí, porra Caralho 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 Lá no cu Porra, você é volgada a gente nunca, porra Entendeu, filho Tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Esse cara aqui não tá na frente? Tá aqui, pariu Oito de esquentaio pro Vasco Os caras vão fazer o gol de esquentaio deles Puta que pariu Rapagão Acabou 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 Valeu Acabou o jogo, hein É vai expulsa Vai expulsa Vai expulsa Aí me foge Amarela Agora vai expulsa Tem quase um 500 Watt Ficou todo mundo lá em cima É Aí, velho Um cara Passou, solteiro Bateu Estava vindo andando Parecendo que acabou O baba, velho Mereceu 7x3 lá Ninguém voltou Os caras vindo andando Mas a vida de vascaína é sofrida Se não for com emoção Não é Vasco Então obrigado por vocês Estarem assistindo aí o nosso canal Hoje não deu Mas na próxima vai dar Tamo junto Aqui é São Janu, irmão É, nossa Deu pênalti 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 Já deu pênalti Já deu pênalti Já deu pênalti Filhada puta É de sacanagem Puta que pariu Aqui é pênalti Se o Vasco começar a perder Eu vou parar com essa porra de react Cara, só tomando taca Aparecendo Lateral Bateu pênalti Desgra... Porra Vai ser o caralho Porra Vamos ganhar essa porra Vamos ganhar, caralho Vem Mas também Eu falei que ia bater lá Eu falei que ia bater lá Eu falei que ia bater lá Esse saltinho aí Esse saltinho do caralho E o pior, o pior E o pior E o pior Bote, caralho Rapaz, rapaz Irmão Não se lançou O Vasco não se lançou Contra o Santos É Vasco, 0x0 Pra mim tá bom O Pagão não tá bom não Não tá bom A situação não tá bom Mas Contra o São Paulo Pra mim tá bom Entenda uma coisa Entenda uma coisa Se o Vasco tivesse perdido Por Santos Tendo se lançado Eu ia até me conformar Piada diferente Quer dizer, vai ele Vai ele Pageta Gol Gol Porra Caralho Pag 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 Três horas depois Gol Pag Pag Ih, tá lendo Ih, tá lendo Pag Pag Gol Porra 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 Vasco Ele levou Ele levou Ele já tava impedido Ele levou também Foi embora Vai Boa Porra Toma Porra Porra Se ele desce o cara tava impedido Se ele desce o pedido Bom dia Vete Porra 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 Hoje pode comer chocolate A escuma de dente É Tá liberado Zezinho, tá liberado Zezinho, tá liberado aí Zezinho Que hora Fala com o qual Com a 1 ou com a 2 Porra É Caralho Caralho Osco Osco Porra Porra Caralho Ai caralho Dura o curvo Ah caralho Osco Porra Osco Osco Porra 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 Se tiver ela chegou... Todo jogo, essa vai chegar pra acabar... Essa vai chegar pra acabar... É PEDE! GOLAÇO! PORRA! GOLAÇO! Vasco porra! Caralho porra! Zulita! Porra! Desgolaço! Porra! Valeu, Pumita. Porra, o cara, o carro, você é o cara do Vasco, porra. Joga muito. Porra! Foi praticamente até hora de acabar trabalhando e curtindo. Desgraça! Eita, que pariu. Golaço do cara, né? Porra! Falei, virar o primeiro tempo 1x0. Cara, ele veio entrando sozinho, velho. Desgraça. Que merda, cara. Porra! Desgraça, não é porque deu. Na direção do gol. Tô falando, né? Pegou. Pegou. Irmão, que Vasco é isso, cara? Mas aí, pô, é uma fatalidade, velho. Cara, mas na moral... É uma fatalidade, velho. Sebaixa, ele tá na segunda trave. É pra ele, de cabeça. Porra! 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 Caralho! Porra! Caralho! Porra! Vão virar, né? Vão virar, porra! Porra! Vai na área! Vai na área, porra! Tá maluco, né? Vem pertinho, velho. Pé de pé. Porra! Porra! Vai na área, porra! Vem pertinho, velho! Não, 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 não. Não, 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 não. Tava, não, tava, não. Tava, não. Tava, não. Porra, meu Deus, é, velho. Bizonho. Bota pra ele no lugar dele, pô, 15 minutos. Não pode elogiar não, velho. Agora vai dar. É que dá, isso. Vai, cruza, dito que dá. Bola um. Gol! Na regra e pelo lado de Pumara! Vem! Bola entrou, velho. Aí ele vai. Sentinela. Valeu pela presença. Tamo junto, Sérgio. Contamo com você. E é gol terrível pro Vasco, é gol do Bahia. Everaldo. Um para o Bahia, zero pro América. É. Aí. Tem alteração e tem molinha, gente. Eita. Ficou bom empate, Bahia. Ah! Porra! Ih! Fugou mesmo. Bahia, deixa o Vasco fazer um a zero. Aí eu sei que vai, três a um. Ficou bom o começo, é. É, dois a um. A gente ganha e vocês também ganham, pô, calma. Tanto que ganha. O cara passou sozinho, você viu? Sozinho, pô. Tá impedido. Tá impedido. Aí vai teimar. Vai teimar, lógico. Pedido, pai. Pedido. Primeiro milagre sendo operado. Pegado do mundo. Eita. Balinha, vamos. Ah! É contra o Santos. Santos, porra. Vai, porra. Vai, caralho. Ótimo. É isso mesmo. É para o Santos, grama. Porra, agora sim o Bahia pode ir. Eita. Ah, que pariu. Eita. Caralho. Ela não gritou. Gol do furacão. Ah, boa. Boa, cara. Boa, boa. E daí vai me encerrar. Boa. Paulinho. Três de Paulinho, vai. Vai ficar na última rodada. Com o Vasco não tem jeito. É emoção do começo ao fim do campeonato. Mas aqui ó, vamos se foder junto. Já sem dormir desde agora. Porque segunda-feira é ou céu ou inferno. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não dá no embate não. Bate, 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 bate. Paulo. Bate, caralho. Corra! 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 Vasco! Corra! Corra! Caralho! 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 Obrigado, senhor! Porra! 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 Caralho! Caralho! Porra! Vasco! Tá bom! Obrigado! Sim! Paulinho! Paulinho! Valeu, Paulinho! Que era, Paulinho! Força joia! Boa! Valeu, Fortaleza! Bora, Bahia! Faz o gol aí! Porra, mas vai em Fortaleza, Jão! Caralho! 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 Tira! Vai! 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 Pode bater o jogo em São João! O. 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 J. L. A. Meu Deus. Obrigado! Vasco! Porra! Serginho, os dois que entraram. Caralho! Pelo amor de Deus, não vai não. Vai na vida. Não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não, não vai não. Nada! 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 Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Vai que malha. Golo Fortaleza! Acabou, que foi? Mentira, gol do Fortaleza. Golo Fortaleza. Mentira. Aí está ganhando! Gol do Fortaleza! Acabou! 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 Porra! 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 Vasco de barril, porra! Vasco de barril, porra! Mas que barril, falhou! Porra! Tá tudo certo! Eu não acredito! Tchau, Santos! Vai lá! Porra! Acreditável! Caralho! Obrigado! Vem, rapaz! Caralho! Obrigado, meu Deus! Obrigado, obrigado, obrigado! Caralho! Caralho, velho! Inacreditável, velho! Vem! Inacreditável! Vasco de barril, velho! Caralho! Vasco! Porra! Vai tomar no frio!